Vambora aqui, tá, faz tempo que a gente não pega a partidinha do zero, hein? E começamos atacando, velho, isso é bom Cara, esse mapa tem tanta coisa, tem tanta jogada legal pra se fazer Mas a melhora que eu mais gosto é fazer a clássica de jogada de Amaru Então é assim que a gente vai começar essa partida hoje Vamos meter o louco, talvez a gente pegue os caras de calça riada ainda, entendeu? Esse é o plano, pegar os caras de calça riada, né? Ai, caraca, gente, vocês são incríveis, viu? Vambora Ih, me entregou Só assim, eu vou dronar agora com calma, vou posicionar uns drones, vou jogar um pouquinho concentrado E aí, man? E aí, man? Suave? Mano, desde que eu mexi no meu áudio por causa daqueles caras lá Claro, mano, tô nem acreditando que você tá na carro, velho É nada Oh, meu microfone tá bom? Ou tá baixo? Tá de boa Tá bom, mano, tá bom Humilde demais Vambora, caralho Precisamos encontrar a bomba Essa vai pro YouTube? Depende, né? O drone localizou uma bomba Depende de você, irmão Você que vai decidir se essa vai pro YouTube ou não Caraca, meu momento de glória, velho É agora Eu vou arriscar, foda-se Vai ser assim, ó A Thumb lá, ó Rush dos deuses Ô, louco Rush dos deuses? É Humilde Bora lá, então Bora lá, então Tá sendo um lugar totalmente errado, mas ok Vamos ver, hein Ih, que deu ruim Deu muito ruim Ah, mano Eu tentei Nossa Aquele cara, ele não teria me matado, velho Que merda, hein Às vezes dá certo, às vezes dá errado Essa foi uma das vezes que dá errado, né É, amigos Temos um problema, jovens Ó, jogou bem Brabo É Cara, a coxinha é de um quilo, não Mas sabe qual coxinha que eu golo? Que eu golo, que eu gosto É a coxinha do... Mano A coxinha De quatro queijos do ragazzo Mano, é muito boa Gosto demais Nossa, é a coxinha de calabresa Nossa Eu quero uma coxinha, ó Nossa, de quatro queijos é muito boa É de calabresa também É brabo, não é? Não é brabo? É foda, é foda Se for embaixo, eu me fudi, hein O drone localizou uma bomba Dez segundos pra inserção Fechou Vamos com calma, hein Passar as calas e já era Nós ganha Fechou A cerveira tá solta em cima Vambora Você encontrou uma bomba Buxa Maru, velho Trolei raio Buxa não, buxa não, pelo amor Caveira em cima, hein Ai, que balinha! A cerveira tá no outro freg, velho Nada Sinal do corredor ali, hein? O desativador está seguro agora Revolta a munição Desaparecendo Moleque, SMG da Amaru God demais Tem que tá com defuso, Patixo Planta aí, Patixo Plantando, me dá cover O desativador está ativo Protejam-no a todo custo Um inimigo restante Nossa, olha essa SMG, velho Quatro quilos com a secundária da Amaru Aqui eu passo Cê louco Que bala Respeitif, velho Vambora Eu não acredito que deu certo isso Ai, 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 ai Coxinha de quatro queijos Não vira bolinha de queijo Não, é uma coxinha O que que manda? Ah, coxinha Por que que coxinha chama coxinha? Por causa do formatinho, entendeu? É o jeito que você faz a massa Você faz essa puxadinha aqui, sabe? Coxinha Isso é uma coxinha A bolinha de queijo seria isso aqui com queijo Então, coxinha e queijo É isso Entendeu? Ai, meu Deus Foi um jogador tão incrível Eu tô muito feliz, velho Eu tô bem feliz Foi o rush dos deuses mais improvável Que você já viu É, meu Deus Opa, nice bomb pra pegar o Bandits Coxinha de mineiro não é pão de queijo? Não É diferente Se você tá chamando coxinha de pão de queijo Você tá bem confuso Bem confuso Tá tudo errado na sua vida, meu querido Nada foi uma coisa com a outra Amor de Deus Respeita Respeita um O pão de queijo E respeita a coxinha Você tá sendo desrespeitoso com os dois Dois segundos, hein, ó Começou Não faz isso Três, dois, um E foi Corre pra Chief 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 Corre, corre, corre pra Chief Corre pra Chief Corre pra Chief Jogar uma safe Coxinha de mineiro é trem de frango Aí Foi mais Válido Olha o trem, só Agarrou o trem Ele fez isso com o seu prisma? Com o meu prisma, acredita? Meu Deus, velho Tem que morrer, mano Ninguém quebra o meu prisma assim Nossa, a gente não vai perdoar Relaxa, Davi Aí, entrou Eu não ouvi passos Fila da mãe, velho Esse maluco veio no chill, mano Cravado em mim, ó Ele sabia que eu estava ali Tinha mais um no fim do corredor, hein Cuidado Boa, Biju Boa, Biju Ih, os caras Mataram o granato Hihihihihihihihihihihihihihihihihi Biju top Fim do corredor até aí Pô, time Jogaram Ubino, Dolfino, Dolino Do Dino Uia Nossa, moleque Agora os caras estão engatados Ninguém segura Defesa, ponto decisivo Para finalizar uma partida incrível Bruxa dos Deuses Não sei O Amai, o Amai vai funcionar O Amai vai funcionar Confia Oi, Dinorilo Dinorilo, do Grilo Do Birubiru Do Birubiru Buddy, Elson Você não parou de comer Essa traqueia Eu vou ter que tirar ela de você Você está viciado Você não quer descansar um pouco Tô com medo Porque a hora que eu for tirar a traqueia Ele vai me atacar Ai, caralho Mano Eu jogo Marvel Super War Não, mas eu jogo LOL também É que LOL a gente está jogando menos Porque, na verdade Os caras são ridículos A galera vai fazer uma viagem De final de ano aí juntas Eu não vou no final de ano Final de ano, eu não sei se vocês sabem Eu sempre passo com a minha família, né Faço muita questão A tradição que a gente leva a sério Aí do ano novo E... Mas depois que passar o ano novo Eu vou encontrar com os moleques, né Drizze, Pedrinho, Castanha, tal Todo mundo aí estiver para o mesmo lugar E aí... Os caras vão passar o Réveillon junto E eu chego depois do Réveillon E aí está chamando Viagem do LOL Porque a gente queria jogar LOL nessa viagem É todo mundo levar os notebooks Para jogar Os caras estão indo em uma cidade Que tem praia e tal Bonita para jogar LOL E agora com o Marvel Super War Agora a gente já combinou, velho Vai ser Marvel Super War Do começo ao fim Então a gente vai aí Fazer a viagem do fim de ano Do MOBA É, a vida tem dessas, velho Que isso Que isso Preciso de cobertura Recarregando Aumentando as defesas Recarregando Defesa definido Explosivo C4, ok Olha o Magnete O Magnete pronto É um cara só, velho Nossa, que susto Essa Valk virada em mim, velho Vamos Boa time Boa, Cobrezinho Boa time Vocês são maravilhosos, viu Um beijo para todos vocês aí Dá like no vídeo É nóis, gente Tamo junto Boa partida Boa partida não dá para negar, né Fazer o quê Os caras eram brabos Gostei desse time Esse time era gente boa Mas gente boa Partida boa Boa partida boa